Diminuição da produção de lixo, praticando os 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos repensar os modos de produção e as reais necessidades de consumo. Recusas descartáveis, optar por produtos reciclados, praticar a separação do lixo para apoiar a coleta seletiva e criar adubo a partir da matéria orgânica. E iremos incentivar as cooperativas e exigir o apoio das prefeituras. Com a voz do Mariano do Rio de Janeiro, lendo mais um trecho da Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil, começa agora mais um Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje, nossos convidados vão debater de que forma fatores como desmatamento e poluição ameaçam um recurso essencial para a vida no planeta, a água. E vão falar também sobre a relação entre esses fatores e o aquecimento global. Como a escola pode se mobilizar para promover reflexões sobre as mudanças ambientais globais? Para falar sobre esses assuntos, convidamos a professora da Unicamp, Emília Rutkowski, o integrante do Resuma em São Paulo, Bruno Pinheiro, e o gerente da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Franklin de Paula Júnior. Na cidade de Itacajá, localizada no nordeste do estado do Tocantins, alunos e professores do Colégio Estadual de Itacajá estão na sétima edição de um projeto de conservação do rio que cruza o município. No dia da nossa gravação, um mutirão de limpeza nas margens do rio deu início aos trabalhos dos estudantes. O marrom dos telhados se mistura ao verde das árvores. Imponentes pés de jambo demarcam toda a extensão de uma das ruas principais do município de Itacajá, em Tocantins, que tem pouco mais de 6.500 habitantes. No colégio estadual que leva o nome da cidade, alunos e professores lutam pela preservação do meio ambiente. No dia da visita da nossa equipe, os estudantes organizaram um mutirão de limpeza no rio que banha a região. É o projeto Rio Manuel Alves Pequeno, limpar para conservar. O objetivo desse projeto é, na verdade, conscientizar a nossa comunidade, os nossos alunos, os nossos moradores de Itacajá, da importância do cuidado para com esse rio, uma vez que ele é o rio que abastece a cidade. O rio, antes, o meio de transporte era o rio. As mercadorias vinham de barco até chegar aqui na nossa cidade, porque não tinha estrada, aí vinham tudo pelo rio. E um dos pontos principais que foi focado na nossa aprendizagem aqui é a limpeza e a conservação das matas ciliares do nosso rio. Porque a ver que as matas ciliares é um ponto muito importante, porque sem elas vem causar erosão e outros fatores que possam prejudicar a vida do nosso rio. No colégio, um grupo de alunos começou a montar uma peça de teatro. O tema da apresentação foi a necessidade de preservar o rio que corta o município. E são várias atividades desenvolvidas pelos professores em sala de aula, onde nós trabalhamos com paródias, com rimas, produção de texto, poesias e peças teatrais. A Rádio Atitude é outro espaço da escola onde os alunos podem falar sobre o projeto de conservação do rio. A rádio funciona como uma ponte entre o que os alunos fazem dentro da sala e o que é passado para os outros alunos. E a gente não só passa músicas, como a gente passa textos, a gente manda recados que eles mesmos querem mandar. Bom dia, galera! Está no ar a Rádio Atitude. É isso aí, galera! E agora vamos para o nosso momento informativo. É isso aí! O nosso mutirão está chegando. E o projeto do Rio Manalas Pequeno vem acontecendo desde o ano de 2002 e já obteve resultados surpreendentes. A rádio é um instrumento, mais um instrumento que a gente vê, que pode estar sensibilizando os alunos. É uma rádio que vai estar falando a língua do aluno, está falando diretamente para alunos, de aluno para aluno. Sempre que vai acontecer algum evento na escola em relação às ações do projeto, nós reunimos com o Grêmio Estudantil, repassamos as informações, discutimos juntos, elaboramos textos para que eles possam estar reproduzindo, falando para os alunos através desse trabalho. E em parque para conservar. Esse é o lema do projeto para a conservação do Rio Manoel Águas Pequeno. Quando está chegando o mutirão, a gente anuncia todos os dias, em todos os turnos. Aí nós lemos textos e poesias produzidos nas salas, tocamos paródias, como é o caso da que nós fizemos para esse ano. E nós também fazemos textos, incentivando, fazendo os resultados dos outros mutirões. Quando começou, precisamos até ficar informados da história da escola com esse mutirão. Então, para a gente, o resultado é bastante visível, tanto em relação à quantidade de lixo que hoje são recolhidos, no momento do mutirão de limpeza, quanto à disponibilidade das pessoas para participarem desse projeto. Começando o Salto para o Futuro de hoje, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui em nosso estúdio. Para começar, Emília, vamos logo ao ponto nevrálgico que eu acho que é do programa de hoje, que trata sobre a questão da água. Quais são as principais ameaças ao equilíbrio hídrico do planeta? Bom, a crescente urbanização, o desperdício, que as pessoas, na realidade, têm uma relação com a água, de que a água não vai acabar nunca, que é um recurso que é renovável, mas ele é escasso, enquanto um recurso de qualidade. E as pessoas sempre desperdiçaram muito, principalmente quando a gente está falando de um país como o Brasil, onde você vê água por todos os lados. Você tem sempre a sensação de que você pode deixar uma torneira sempre aberta. Há sempre um exemplo que eu costumo lembrar as pessoas, é quando você tem uma família, por exemplo, num restaurante, e as crianças pedem refrigerante. Os pais normalmente reclamam quando a criança deixa um pouquinho de refrigerante no final do copo e vai sair da mesa. Mas se for água que sobrar no copo, ninguém se preocupa. Só que a água é muito mais, tem uma qualidade muito melhor do que qualquer refrigerante, ela é muito mais importante para a vida e ela é muito mais cara para se produzir. A gente no Brasil subsidia muito a potabilidade da nossa água, porque se a gente fosse pagar mesmo por isso, a gente estaria pagando tanto quanto os outros países no mundo têm feito. Então, isso é um problema muito sério. O descaso que as pessoas têm com algo que elas acham que é dádiva de Deus, portanto, a gente pode usar de uma forma muito displicente. Bruno, para você mesmo a pergunta, quais são as principais ameaças ao equilíbrio hídrico do planeta? Bom, para tentar responder essa pergunta, tentar relacionar uma coisa que eu vi ali no vídeo que passou agora há pouco, que foi os alunos utilizando de uma rádio escolar para lidar com o cotidiano da escola e interagir com os processos educativos que ali aconteciam. O que tem a ver a água com a rádio escolar? A água é um direito público e a comunicação também. O que acontece? A água é utilizada de forma concentrada. A gente tem, se a gente for analisar os usos de água, a gente vai ver que, apesar da função socioambiental e da função vital que a água exerce para a gente poder viver, a utilização dela se dá sobretudo na agricultura, para produzir alimento, e se dá também na área industrial. A do consumo mesmo seria o terceiro patamar, é a área de utilização onde você menos consome o recurso. Então, o que isso quer dizer? A rádio enquanto direito público, ou a comunicação enquanto direito público, e de todos, um direito humano reconhecido, e a água como um bem natural, como um bem integrante do meio ambiente, que também é um direito público. É o aspecto do acesso democrático, onde todos possam participar, onde todos possam construir e definir diretrizes para o que é e o que não é o uso de uma água dentro de uma determinada região. A gente tem os comitês de bacias hidrográficas, então o que vai definir dentro daquela bacia hidrográfica o que seria o equilíbrio hidrológico naquele território específico? Eu acredito piamente que é a participação de todos, que é o envolvimento de todos, reconhecendo a importância da água para a relação que todos estabelecem dentro daquele território. A gente comentava aqui agora há pouco a questão da água, não ser um recurso hídrico, mas ela ser algo muito mais que isso, assim como as pessoas são mais que recursos humanos. Então, é bem por esse caminho mesmo, a gente entender a função que a água pode ter para a nossa vida, e que eu, enquanto consumidor de uma água, me relaciono com você que mora na mesma bacia hidrográfica, que vai usar água de outra forma. Então, quando a gente pensa em bacia hidrográfica, a gente deixa de se relacionar com as pessoas e com o espaço, através de uma ordem única e especificamente administrativa. A gente começa a ter um fluido que é vital, como o elo de relação que a gente estabelece nesse espaço. Ok. Para você, a mesma questão, Franklin, quais são as principais ameaças ao equilíbrio hídrico do planeta atualmente, na sua opinião? Eu acredito que foi bem abordado já, pela Emília, pelo Bruno, mas eu acredito que está muito relacionado realmente à forma de se utilizar a água. E isso tem um antecedente que é o modelo civilizatório, que a gente é herdeiro dele, que é um modelo construído há milênios. E que não, esse modelo, essa visão, é um problema de visão, de compreensão mesmo. E essa visão é uma característica muito própria aqui do povo brasileiro, do Brasil, ou não? Essa questão de desperdício, como a gente está dizendo, é uma questão global também? É uma questão global, eu acho que principalmente relacionada com o pensamento ocidental. É tanto que o Brasil, que é um país mega diverso e sócio-diverso também, com várias culturas e etnias, as culturas originárias, até dos povos indígenas mesmo, eles têm um exemplo que até contrasta com essa herança dessa visão ocidental, que é um exemplo de um uso sustentável da água e dos bens da natureza. A visão ocidental, ao contrário, essa herança nossa, ela não lida de forma sustentável com esses bens, inclusive com a água. Emília, o material da Conferência Nacional em Fico de Venil pelo Meio Ambiente, que as escolas de todo o país estão recebendo, muitas já receberam, dedica aí um caderno especificamente para tratar a questão da água. Quais são os destaques desse caderno? Olha, é importante que ele comece logo deixando claro para todo mundo que há muita água no planeta, o planeta é azul, já disse Gagarin, mas o que a gente tem para poder fazer a vida acontecer é menos de 0%. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que fica muito claro naquele caderno. Depois, reconhecimento de que há usos da água que são consultivos, no sentido de que a água não retorna, ela fica agregada em um corpo, ela fica agregada no material, então todo material vai ter uma quantidade muito grande de água que fica agregada ali e não volta na origem onde ela estava. E há usos que não são consultivos. A terceira coisa, eu acho que o Bruno já colocou, que é a gente entender que nós estamos falando de água e não só de recurso hídrico. Quer dizer, a água em algum momento ela tem valor econômico, então ela vira recurso. Mas a gente tem que entender que é muito mais que isso e todas as funções e todos os serviços ambientais que a água tem são tão importantes quanto para a vida e para o planeta. A outra questão, eu acho que fica quando ela fala da mata ciliar e as pessoas entenderem que esta mata chama ciliar porque é um cílio que está no canal hídrico e é importante, porque chama cílio para nos lembrar os nossos próprios cílios, porque protege, protege a água. E essa é uma coisa que normalmente as pessoas não querem que exista, porque as pessoas têm a noção, por exemplo, principalmente no espaço urbano, que mata parece mato. A gente nunca pensa que mata é um bosque, é sempre um mato. E mato o que você quer? Você quer que ele vá abaixo. Porque mato é uma palavra que culturalmente para a gente é uma coisa suja, é uma coisa complicada, é uma coisa ruim, é uma coisa que eu não quero. Traz um esquitinho. E que não é, não é um mato que traz de qualquer jeito, mas a gente tem que começar a entender que a gente, ao invés de pensar em mata como mato, vamos pensar em mata como bosque, vamos nos apropriar desse espaço. Então, isso é muito importante da forma como está colocado no texto sobre a questão das matas ciliares. E entender que o ciclo da água continua. Mas a gente tinha um ciclo anterior da água, onde a água ia de gasoso para sólido, de sólido para líquido. E quando vira líquido, nós todos nos deleitamos com a vida, porque é ali que ela acontece. Mas o ciclo hoje, que é esse ciclo pós-revolução industrial, que não é só o ciclo da água, mas no caso, toda a matéria, mas o ciclo da água especificamente, esse ciclo que é construído pós-revolução industrial, ele na realidade traz uma série de problemas e sequelas. E a gente precisa entender essas dificuldades, que essa agregação que a gente está dando, de diferentes usos à água, que o próprio ciclo da natureza não vai dar conta. Então, como é que a gente trata isso? Isso é muito importante. E a gente vai discutir certamente bastante ao longo do programa de hoje. Bom, já temos a primeira participação por telefone no salto. Vamos ouvir a Maierlene, do Tocantins. Olá, Maierlene, tudo bem? Olá, falo do Tereposto, do Colégio Estadual Peixavé Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. De que maneira poderia trabalhar o racionamento de água com os moradores da zona rural, visto que, sem as devidas ferramentas, o desperdício é imenso? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maierlene, pela sua participação aqui no salto. Bruno, essa conscientização para evitar o desmatamento é fundamental, né? Que sugestão você pode dar, Maierlene? Eu só não entendi, ela falou racionamento ou desmatamento? Racionamento de água, né? É, essa coisa é realmente bastante complicada. A gente vive, eu não moro numa área rural, né? Mas a gente vive bastante isso no litoral sul de São Paulo, lá onde eu moro, principalmente em épocas de temporada, né? A cidade incha, triplica o número de habitantes, e aí a gente que está acostumado com aquela coisa diária de ter água, na hora que abre a torneira, em alguns momentos do dia, isso não acontece. Isso vem justamente ao cabo daquilo que a Emília estava falando, de o ciclo encapactado da água, e também da redução da quantidade de água boa que a gente tem disponível, né? Água com qualidade para beber. Para trabalhar esse racionamento, entra de novo naquela questão da participação, porque se a gente vai ter que racionar, muitos lados vão ter que ceder, né? A gente sabe que um lado vai ter que, em determinado momento, reduzir o consumo, o outro lado também, e isso só na base do diálogo mesmo, né? Em termos, na área rural, eu, sinceramente, eu desconheço um pouco o trabalho na área rural, né? Estou começando agora a trabalhar nesse tipo de área, junto com as comunidades caissaras lá da Estação Ecológica da Jureia, mas ainda não tenho esse tipo de experiência. Mas o que você já indica para a Maierlene é fundamental, é buscar o diálogo com esses diferentes. O diálogo, eu acho que é o caminho principal para a gente resolver tudo. A participação social, eu acho que é uma das dimensões mais importantes da construção da sustentabilidade, para além desse aspecto econômico, social e ambiental que todo mundo aborda. Ok, Bruno? Chamamos de recurso hídrico a água subterrânea ou superficial disponível para o uso numa região, isto é, aquela concebida como valor econômico no âmbito dos processos produtivos. É importante enfatizar que a água é muito mais que recurso hídrico, assim como gente, é muito mais que recurso humano, considerando seu valor social, cultural e ambiental. A água tem um grande valor simbólico na poesia, no amor, nas religiões e cerimônias de tradições culturais, artísticas e espirituais. Na mitologia, ela é muitas vezes representada por figuras femininas, associadas a guardiãs de lagos, poços e rios. Muitas religiões usam a água na cerimônia do batismo para simbolizar a religação da pessoa com sua natureza fundamental. A beleza, o cosmo, a divindade. É preciso religar a humanidade com a água em seu valor próprio e simbólico, e não somente como recurso hídrico. Em dezembro de 2007, a nossa equipe foi conhecer o trabalho das comissões de meio ambiente e qualidade de vida de duas escolas de Santa Catarina. A reportagem que você vai acompanhar a seguir foi exibida na série Educação Ambiental no Brasil. Vamos rever. Figueira, Araçá, IP e Cedro foram algumas das mudas que esses alunos plantaram no Parque Municipal da Lagoa do Peri, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Uma das atividades sintonizadas com o projeto Convida. O Convida é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. Ele surgiu a partir da Conferência Nacional Infante Juvenil pelo Meio Ambiente 2003, realizada em Brasília, que teve os delegados, uma pessoa de cada escola do Brasil representando as escolas e a partir dali foi reivindicado por esses representantes um espaço dentro das escolas para se trabalhar a Educação Ambiental. E o replantio de árvores às margens da Lagoa do Peri foi uma das ações dos alunos da Escola Municipal Professora Dilma Lúcia dos Santos. Por que nós escolhemos justamente essas espécies aqui para plantar nesse ambiente? Porque elas são nativas da Mata Atlântica, no área de Restinga. A experiência de vir aqui plantar um árvore foi muito legal, porque eu sempre morei assim no campo, mas eu nunca plantei. Esses alunos também participam do projeto Água de Beber, uma parceria entre a escola e a Universidade Federal de Santa Catarina. A partir do Água de Beber, a gente já está costurando outras atividades com a Universidade, com outros departamentos. Por exemplo, a gente está iniciando um cultivo de uma espécie rústica de amendoim numa parceria junto com a agronomia. Estamos estabelecendo uma parceria também com a engenharia de saneamento para fazer uma captação da água, da chuva, para irrigar a horta, que daí é onde está encontrando a horta, o projeto Água de Beber. Em outro ponto da cidade, na Escola de Educação Básica Jurema Cavalazzi, a horta é um dos espaços educativos. Esse era um espaço totalmente abandonado. E aí a gente começou a fazer um planejamento com os alunos da escola e começamos a usar realmente esse espaço. Começamos pela limpeza e sempre reaproveitando o material que tinha. O trabalho na horta faz parte do projeto Aprendendo a Cuidar, uma proposta da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. O Convidas veio com esse intuito, de melhorar o ambiente que a gente vive, transformar um grupo e o grupo a partir disso melhorando o colégio, com ações como o lixo reciclável, como o planejamento da horta, o ambiente onde a gente estuda, no caso que são as salas de aula, pintar as portas, ajudar na quadra. Através do projeto, eles conseguiram resgatar a valorização, a preservação do espaço físico, a mudança pedagógica. Estão se apropriando dos conteúdos, eles estão distribuindo o que aprendem. Isso fez com que os alunos também fizessem uma pesquisa de campo no morro que eles moram, para estar descobrindo leitos de rios que já foram, que já secaram, por que que secaram, e para onde que vai essa água. E a gente foi descobrir muitas coisas, né, de interesse público, interesse público, a ponto até de mobilizar autoridades públicas. A gente acha que, de pouquinho em pouquinho, a gente acaba mudando o mundo, né. Emília, nós vimos aí na matéria a atuação dos convidados, né, lá nas escolas de Santa Catarina. Agora, falando da questão de água, no programa de ontem, os nossos convidados, falando mais sobre aquecimento global, deixaram um recado bem claro para os cursistas e para todos os telespectadores do Salto, que é importante que se evite esse catastrofismo no trato das questões ambientais, da problemática ambiental de uma forma geral. As mudanças ambientais globais são aí colocadas. E esse catastrofismo, a gente sabe, está muito presente nas notícias que a mídia veicula o tempo todo. Agora, quando se fala em água, a palavra que aparece em termos de previsões futuras é escassez. E aí é quase impossível evitar esse tom alarmista. Como é que se pode evitar esse tom? Na escola, por exemplo, quando se vai discutir esse tema, de que forma você acha que esse tom catastrofista pode ser evitado? Se a gente reconhece que a maior parte do nosso... O único problema que a gente tem tem a ver com desperdício. A gente, na realidade, joga mais água fora, né, e quase joga... E agora o que a gente está fazendo? A gente não está jogando só água fora da bacia, a gente está jogando o bebê junto, né? Porque essa é a situação. A gente tem que ficar alarmado. Se realmente a gente vai jogar o bebê junto, quer dizer, nós vamos nos jogar para fora, isso é um problema. Agora, se a gente começa a reconhecer... E aí, eu não estou dizendo para as pessoas que vão tomar menos água, que você agora não pode mais tomar banho e tem que entrar no chuveiro e sair correndo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que tomar um certo cuidado de como é que você faz isso, né? Você não precisa da sinfonia da torneira para escovar dentes, né? Os homens adoram fazer barba também com a sinfonia da torneira, que é uma outra coisa que ninguém precisa. Ninguém precisa, apesar da venda de um equipamento que, como é pressurizado, parece que não consome água, consome. E agora, toda boa faxineira ou empregada é aquela que fica correndo atrás de folhinha de flamboyant, que é um negócio desse tamanho, né? Com um jato de água, porque ela não pode mais varrer, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque se você pensar que esta pessoa, quando está... Que normalmente vai morar na periferia da cidade onde ela trabalha. Ou seja, ela trabalha na região central, onde nunca falta água. Ela mora na periferia. Onde ela mora, ela nunca vai poder ter esse hábito. E nunca teve. Mas se ela não adotar esse moderno hábito de higiene, que na realidade é um hábito de desperdício, ela é inclusive considerada uma pessoa que é uma má profissional. E que custa caro. Hábitos desse tipo custam caros. Tem um dado que pesquisando na internet para o programa de hoje, esse dado impressiona. Em São Paulo, a Companhia de Abastecimento de Água calcula que o Estado perde diariamente 40% da água tratada, o que representa 1 bilhão e 300 milhões de litros de água por dia, suficientes para abastecer duas cidades do tamanho de Curitiba. Quer dizer, é um absurdo, uma enormidade. E aí eu queria te ouvir, Franklin, como é que o Brasil tem buscado soluções para essas questões que envolvem a água? O desperdício, por exemplo, já é alvo de políticas públicas aqui no nosso país? Sim. Eu acredito que um dos grandes problemas que o país tem, que é uma herança também, era a falta de planejamento na gestão do uso da água. Nesse sentido, no ano de 2003, o governo federal alavancou um processo de construção do seu plano, de um plano estratégico para a gestão da água no país, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Esse plano foi construído a partir de uma base técnica muito consistente e de um processo amplo de participação social, que envolveu diretamente mais de 7 mil participantes nesse processo de construção. Esse plano ficou pronto no final de 2005. Com isso, o Brasil cumpriu uma das metas da cúpula de Joanesburgo, que determinou que até o ano de 2005 os países das Nações Unidas elaborassem seus planos nacionais de recursos hídricos. O plano foi lançado em janeiro de 2006 pelo presidente Lula. Esse plano fez um diagnóstico da questão do uso da água em termos quantitativos e qualitativos no país, nas 12 regiões hidrográficas brasileiras. Ele estabeleceu metas de longo prazo até o ano de 2020, 13 programas e 30 subprogramas, que são revistos a cada 4 anos, e macro-adjetrizes para gestão. Esse plano vai além da própria lei de recursos hídricos, que reforça o valor econômico da água. O plano resgata o valor socioambiental da água. Além desse plano de recursos hídricos, o governo tem várias ações. Por exemplo, um programa da Agência Nacional de Águas, que é o PRODES, que é um programa de compra de esgoto tratado. É um incentivo para que os municípios tratem os seus esgotos. E também tem várias iniciativas que a gente vê o tempo inteiro em relação à água de reuso, não é isso também? Sim. Esse programa, o PRODES, Campinas, é um exemplo, que no ano de 2001 tratava-se em torno de 4% do esgoto. Hoje, em torno de 80%. Então, é um exemplo bem sucedido. A gente tem também o programa Água Doce, que é um programa de dessalinização da água, que atua mais na região do semiárido brasileiro. Tem o programa de revitalização de bacias. Tem uma série de iniciativas, inclusive de reuso da água, de captação de água de chuva. São iniciativas importantíssimas nesse sentido. A gente já tem uma participação por telefone, mais uma. Mas antes eu queria ouvir o Bruno a respeito da atuação da Rejuma. Você é integrante da Rejuma, né Bruno? Queria que você dissesse o que é e como é que atua essa rede. Bom, a Rejuma é a rede da juventude pelo meio ambiente e sustentabilidade. Ela é formada por jovens, espalhados por todo o país, que trabalham de alguma forma com a questão juventude e meio ambiente. Juventude e meio ambiente são as duas comunidades de propósito que nos unem. De um lado com o movimento ambientalista, movimento socioambientalista, e do outro lado com os movimentos de juventude. A ideia básica é fomentar a organização juvenil e a articulação dessa organização, junto com os processos pedagógicos nas escolas e dos movimentos sociais. Articulando essas duas dimensões. Então, como é que a gente pode pensar em uma construção que se dá dentro da escola, em uma construção que se dá fora do âmbito escolar, no caso dos movimentos sociais, e como é que elas se dialogam? A gente tem caminhado no sentido de tentar induzir essas discussões de âmbito mais macro na escola. E os processos de conferência vêm justamente a fortalecer essas iniciativas, as iniciativas das convidas ou de qualquer outro projeto. O interessante é focar isso. Não só convida a educação ambiental na escola, mas há também que se perguntar que educação ambiental é realizada. Ela deve ser um processo participativo. A gente comentava lá fora, educação ambiental é o quê? Educação ambiental são pessoas que discutem coisas públicas relacionadas ao espaço onde elas estão inseridas. E a conferência é esse fórum, esse espaço onde todos podem dialogar, estabelecer diretrizes, reconhecer problemas, compartilhar responsabilidades, definir ações práticas e executar essas ações. Então, o que a gente procura fazer justamente é organizar o jovem, estimular a organização juvenil para que eles possam atuar enquanto coletividade, numa proposta de construção que venha justamente a deixar um pouco mais popular a cara da educação brasileira. Vamos agora ouvir a Vanessa aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Vanessa? Tudo. Em um bairro do nosso município existe um aterro com lixos tóticos e estão contaminando até as águas no local. Como podemos cobrar das autoridades uma interferência efetiva e como a escola pode contribuir nesta empreitada? Obrigado, viu, Vanessa, pela sua participação aqui no Salto. Espero ouvir vocês de queimados no programa de amanhã também. Emília, nas grandes cidades, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro e em algumas outras cidades do estado, a questão dos aterros sanitários, dos lixões é muito forte. E aí a possibilidade de contaminação dos lençóis subterrâneos, como aponta a Vanessa. Que tipo de mobilização essa escola pode desenvolver, na sua opinião? Bom, nós temos vários problemas em relação à questão do lixo tóxico, porque você primeiro tem que saber de quem é o tóxico, de quem é esse produto químico. E acho que esse é o maior problema. Porque tão logo você saiba de quem é, é fácil você criar responsabilidade, quer dizer, é possível criar responsabilidade, porque isso normalmente é muito caro de se tratar. Esse é o grande problema. Então, essa é a primeira questão. Outra é, quando é um lixão, tem uma série de coisas que as pessoas acham que é tóxico e ninguém sabe direito o que é. E você tem também efeitos sinérgicos, porque você não sabe o que que tem. Se um tambor antigo, de uma química, uma indústria química qualquer, está do lado de um outro tambor, de uma outra indústria, aí há corrosão e aquilo se mistura, o que que era e o que que virou? O que se tem que fazer em relação a isso ainda é muito mais de ir até o poder público municipal, no caso estadual, não é o municipal, e ele é que tem que tomar conta disso, porque isso é um risco muito grande à saúde. E evitar o máximo possível de fazer a ação direta num espaço como esse. Esse é um espaço muito perigoso para as pessoas. Eu acho que há uma série de coisas e as escolas tendem sempre a fazer ações diretas em relação às questões da ciência. Um trabalho de campo. E até lá para dar uma olhada. Ali eu acho que é um lugar que é bom fazer com que as pessoas entendam que ali não é lugar para brincar, não é lugar para passear, não é lugar para ir. O município tem que, de fato, cercar aquilo como um lugar muito perigoso e deixar claro que as pessoas não podem chegar. É responsabilidade legal do Estado resolver isso e a promotoria de meio ambiente é fundamental nessa hora para fazer o Estado agilizar as ações que o Estado tem que tomar em relação a isso. Não é barato, não é fácil. Em alguns casos a gente nem tem tecnologia adequada, muito clara, para poder tratar. Franklin, no programa de ontem, os nossos convidados disseram que boa parte da dificuldade que se tem para encarar as mudanças ambientais globais se deve à complexidade dessa temática e às próprias relações que estão aí postas entre os diversos temas, as diversas mudanças que estão em jogo. E aí como é que a gente pode relacionar, por exemplo, desmatamento, aquecimento global e escassez de recursos hídricos? Há relação entre esses três problemas que a humanidade enfrenta? Eu acredito que completamente. A relação de água, floresta, solo, ar, acho que está tudo interrelacionado. Acho que tudo isso nos remete um pouco para aquilo que eu comentei também no início, que o texto da conferência aborda muito bem, que é a questão do modelo de desenvolvimento, o modelo nosso de organização social, que é essa herança civilizatória. Então, eu acredito que, até a professora Emília citou, enfatizou, por exemplo, os serviços ambientais. Os serviços ambientais e aí, no caso, por exemplo, da água, da própria floresta, os serviços sociais que eles proporcionam e até os serviços econômicos. Acho que o problema civilizatório nesse aspecto aí é de que há uma escala de valores em que os serviços econômicos em primeiro lugar, os serviços sociais em segundo e, por último, a valorização dos serviços ambientais. Então, acho que a gente está desafiado a fazer uma revisão de valores. Acho que passa muito por isso, por uma revisão dessa escala de valores. em que a valorização do papel dos bens naturais, eles têm uma preponderância sobre os demais. Sim. Com a atitude solidária na escola, em casa, no lazer, no trabalho, na sociedade como um todo e incorporada nas práticas do dia a dia de cada pessoa, fica mais fácil tornar o uso da água sustentável para a atual e as futuras gerações. Cada um terá consciência de que suas ações pessoais afetam os integrantes da comunidade, os demais seres vivos e a própria água. E que só com a água em quantidade e qualidade suficientes, teremos qualidade de vida hoje e no futuro. Há tantas definições na vida, bonitas, tristes... Tchau! ...um pulo, a ânsia dos moços que vão pela correnteza, a compreensão, a filosofia dos velhos lançados no remanso, e passados para as margens. Eu fiz a travessia da minha vida, do rio da minha vida. Cora, Coralina e belas imagens aí, o pessoal da edição caprichou mais esse spot aqui do salto. Bom, terminamos o segundo bloco e agora estamos de volta discutindo aí a relação entre a água e o aquecimento global. No finalzinho do bloco anterior, eu precisei interromper para chamar o intervalo, mas Bruno e Emília gostariam de complementar a discussão. Por favor, Bruno, começando por você. Ela perguntou a relação entre o desmatamento, a água e o aquecimento global. Pensar um pouco a composição do planeta e as condições para a vida que a gente tem aqui. A gente permite que existam as formas de vida que aí estão e que a gente conhece, porque tem um padrão climático, a gente está variando ali em alguns graus apenas, que permite que essas formas de vida se desenvolvam e evoluam, etc. O que está acontecendo é o quê? A gente está reduzindo a quantidade de biomassa no planeta, a quantidade de florestas, com isso a gente aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, que são os gases de efeito estufa, e a água também, que também ajuda no efeito estufa. O que acontece? Com as mudanças das áreas de biomassa no planeta, a composição hidrológica do planeta também começa a se alterar. E aí a gente mexe com o equilíbrio hidrológico do planeta, o equilíbrio hídrico, que eram os ciclos impactados do que a Emília falava no começo. E aí é importante salientar que não bastaria apenas a gente replantar árvores. A ex-ministra Marina Silva falava bastante que estamos todos na era dos limites, vivemos a era dos limites. E a era dos limites não significa unicamente limite dos nossos usos com relação aos recursos naturais, é o limite do nosso modelo de sociedade mesmo. A gente precisa mudar a nossa forma de se organizar socialmente, de viver em sociedade e de a sociedade se relacionar com o espaço. A gente tem que perceber que os índios, a educação indígena deixa isso muito claro. Na escola, a educação indígena não ensina que nós estamos sobre a terra, ela ensina que nós fazemos parte dela. E essa concepção nos faz ter uma outra visão e uma outra forma de se relacionar com o que vem a ser natureza. Não vai desperdiçar uma parte de vocês. Exatamente, porque somos natureza, exatamente isso. Emília, você também queria complementar? Acho que, começando da questão do que é a era dos limites, o que é esse novo processo civilizatório, acho que a gente tem que deixar muito claro que nós começamos a ter um grande problema, independente de a gente ser ocidental ou não, com a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial se descobriu uma coisa fantástica que é conforto. E conforto é uma coisa que você sempre quer mais, porque é isso que está te vendendo. E o tempo todo, esse conforto acha que o recurso que é da natureza é inesgotável. E que a tecnologia que trouxe a Revolução Industrial, ela sempre vai trazer a nova salvação, que é uma questão de esperar algum momento, a gente estica um pouco que vai dar conta. Então, essa coisa de entender o limite é que não tem mais para onde esticar. Então, nós temos que repensar tudo isso. E repensar isso é repensar a forma como a gente consome, porque a vida agora se resume a consumir coisas. Tem dados do WWF que dizem que nós já consumimos mais de 25%, já está em torno de 25% a mais do que a natureza tem capacidade de recorrer. Ou seja, a gente absorve, a gente consome mais, está em mais 25% a mais de recursos naturais do que a natureza consegue prover, e devolve tudo isso em forma de resíduo, de forma que ela não consegue absorver para retransformar. Não com a rapidez que a gente vai consumir de novo, porque ela vai absorver. O problema é o tempo que ela vai absorver e o nosso tempo que é um tempo muito pequeno. Você tem um tempo da terra que é geológico, e nós trabalhamos no tempo do relógio. Quer dizer, ela tem uma incompatibilidade absurda. Se a gente não entender consumo enquanto uma pessoa que tem que ser consciente e responsável, e, portanto, você tem que entender a cada passo, você tem que conscientemente perceber o que você está fazendo a cada passo, talvez criar a prática de... Já que todo mundo, quando vai fazer compra, mesmo cartão de crédito, por exemplo, você sempre mais ou menos sabe quanto está o teu limite, se você pode ou não. Talvez seja a hora da gente criar o cartão das pegadas ecológicas, ou da pegada hídrica, ou da pegada do carbono. E cada vez que você for fazer alguma coisa, você vai ter também que saber se você já chegou no teu limite. Quer dizer, você cria limites para você de como é que você vai, quanto que você vai pôr de resíduo no planeta. A metáfora que você usa é ótima, e já me parece oportuno associar e dizer que o planeta hoje está no vermelho. Completamente. Infelizmente. Quer dizer, o planeta não, mas a sociedade que está no planeta sim. Pois é. A sociedade humana. Bom, e aí é uma luta para gerações, talvez, né, Emílio? Porque a gente está num modelo, a sociedade capitalista consume vorazmente, e aí pensar em mudar todo esse padrão de desenvolvimento, esse padrão de consumo, esse modelo de sociedade, realmente uma briga boa. E é dessa briga que fala a Stefânia, que nos assiste da telesala do Sesc, de Chapecó, em Santa Catarina. Stefânia, obrigado pela participação. Ela quer saber, Franklin, ela diz que sabe que a política do Estado mínimo vigora na atual conjuntura. Porém, de que maneira elas podem agir para que o governo tome atitudes mais sérias com relação às matas ciliares, e até mesmo com a criação de cisternas para que se consiga uma maior utilização da água da chuva. A Stefânia também é agrônoma. Com relação às cisternas, né, tem um programa do governo federal em parceria com a ASA, que é uma congregação de organizações não governamentais, né, que atua principalmente no semiárido brasileiro, né, que é o programa Um Milhão de Cisternas, que ele se baseia especialmente nessa questão da captação de água de chuva, né, por meio de cisternas de placa. É, ela citou o Estado mínimo, né, eu concordo muito, né, que a gente vive numa situação de Estado mínimo, principalmente nos últimos cinco anos, né, eu acho que o que acontece, pelo menos em nível de governo federal, a gente está vendo um refortalecimento do Estado, né, o próprio presidente do IPEA, né, o Márcio Pockman, né, que assumiu há pouco tempo, ele diz isso mesmo, que o Estado brasileiro ainda é um Estado raquítico, né, ele não tem força, não tem musculatura ainda para realmente ter mais vigor, né, na implementação de uma política social e tal mais forte, né, mas eu acredito que o Estado brasileiro, nesses últimos anos, ele está conseguindo resgatar um pouco dessa musculatura, tanto com a promoção de concursos públicos, né, o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, o IBAMA são exemplos disso, né, que ficou anos sem ter concurso público hoje, né, nós já tivemos dois concursos, né, nesse último período. Sim. Tem uma questão que, como é que a gente trata mata ciliar e água de chuva no meio rural, e como é que a gente trata isso no meio urbano, né, são duas questões bem diferenciadas, e eu acho que o grande problema é que a gente até consegue equacionar isso quando você fala do meio rural. Eu acho que o projeto do Um Milhão de Cisternas deixa todo mundo realmente atônito, tanto que se conseguiu. Aquela coisa de que o presidente já dizia antes, né, que nunca viu o Canadá fazer projeto contra a neve, e o Brasil sempre faz projeto contra a seca, né, que era uma coisa engraçada isso, como é que a gente lida com isso. Então, vamos aprender a lidar, e o projeto do Um Milhão de Cisternas está nos dizendo como é que pode ser feito. Mas aí vamos para o meio urbano. Aí a coisa começa a ficar complicada, né, porque a terra urbana, ela é muito cara, ela é muito mais cara que o rural, e há um conflito e uma briga por espaço no meio urbano o tempo todo. E aonde é mais fácil da gente, primeiro, colocar as grandes vias, porque todo mundo tem que ter seu próprio automóvel, liberdade, né, o conforto da liberdade implica de todo mundo se engarrafar num quadradinho de carro individualmente, né, e aí ficar ouvindo alguma fita de autoajuda para não se irritar com aquilo. E com o ar-condicionado ligado. Com o ar-condicionado ligado, porque aí se aumenta o efeito estufa. Então, você vai fazendo tudo que você não deve, né. Tudo errado. Por isso eu estou dizendo, vamos lá no cartão da pegada, né, da pegada ambiental. Bom, então a gente acaba com a mata ciliar, porque é onde está mais plano e põe algo, aquele lugar, que é o lugar que o rio tem, que é o pulmão dele, né, que ele enche ou esvazia, ali vai ter uma rodovia agora. E ele enche ou esvazia onde? Na casa de alguém, né, porque a enchente está posse. Então, mata ciliar é uma coisa muito importante. É uma coisa que, é aquilo que eu dizia no começo, a gente tem que entender isso como bosque, então vamos nos apropriar desse espaço. Vamos voltar até aquele prazer de caminhar, né, próximo do rio, e dar, inclusive, o rio, o momento em que ele vai encher o seu pulmão e ele vai poder de novo se apropriar disso. Isso é uma coisa. A segunda, água de chuva no meio urbano, porque agora a gente já tem uma legislação, já tem dois anos que a gente tem uma legislação no Brasil, que permite a gente fazer reúso de água de chuva. E a gente não faz isso no meio urbano. Quer dizer, a gente impermeabilizou todo o meio urbano, chove torrencialmente, por que a gente não tem espaço? Nas edificações, nos grandes condomínios, para recolher essa água, começar a pensar uma rede dupla, porque, para tomar bastante cuidado, uma coisa é eu colocar essa água com pouquíssimo tratamento dentro dos vasos sanitários. Mas tomar cuidado para a gente, de fato, ter nesses condomínios uma rede dupla de circulação hidráulica para não aparecer isso na pia da cozinha, na pia do banheiro, no chuveiro, porque aí não. Mas é muito importante, porque, ao invés de criar enchente, a gente passa, inclusive, a diminuir a conta d'água, porque esse é o único país hoje, entre os países que estão ali, quase totalmente civilizados, civilizados, desculpa, desenvolvidos no mundo, que a gente dá descarga com água potável, de floretada. Bom, infelizmente, chegamos aqui já ao finalzinho do programa de hoje, hora, como você já sabe, de ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Gostaria de começar ouvindo você, Franklin. Quais são os seus destaques que discutimos? Eu falo novamente essa questão, acho que é um grande desafio, é um desafio realmente cultural, de visão, de olhar. A gente está construindo essa nova proposta de convivência. Até a professora Eda Tassara, que é autora desse documento, ela disse que hoje a gente vive paralelamente. O grande desafio é a gente conviver. E para a gente conviver, é preciso a gente reestabelecer reciprocidades. Eu acho que na escola, por meio das convidas, dos vários exemplos que o companheiro Bruno aqui citou, eu acho que o caminho é por aí. A gente conversar mais, a gente dialogar mais, a gente trocar mais ideias, compartilhar as formas de enfrentar esses desafios das mudanças ambientais. E a gente tem um tempinho, Franklin, como é que você analisa a contribuição que a educação ambiental pode dar nesse sentido? Aqui, gente, o tema de hoje é a água, que eu acho que é um tema realmente estruturante. Até em Brasília tem um curso que chama Água como Matriz Ecopedagógica, porque a água, ela perpassa tudo, ela está relacionada com tudo na vida da gente. E eu acho que, pegando carona na água, a educação ambiental tem um papel fundamental para proporcionar essa mudança de visão. Ok, Franklin, obrigado pela participação. Bruno, por favor, seus destaques. Bom, basicamente, eu gostaria de desejar uma boa conferência para os professores exclusivos que estão nos assistindo e indicar, sinceramente, que procurem os coletivos jovens de meio ambiente dos seus estados, das suas cidades, busquem parceria com os jovens que estão atuando, procurem realmente efetivar parcerias com a comunidade. E eu acho que o mais importante é, para os educadores, para os professores em si, se questionar em qual é o papel do aluno na abordagem pedagógica da escola. Quais os meios de interação que o aluno tem com o processo educativo, na construção do que vai ser esse processo educativo. E é isso aí. A gente ainda tem um tempinho também, Bruno. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião, da importância dessas conferências aí. Estamos chegando perto da terceira edição da conferência. Como é que você avalia esse processo? Então, eu acho que o grande potencial da conferência e o ponto mais positivo dele é trazer o jovem para discutir uma coisa que é pública. Hoje a gente está muito acostumado a largar as crianças ali na frente da TV e eles que se virem ali com aquele monte de propaganda e um monte de publicidade que vai incentivá-lo a pensar cada vez mais no seu umbigo e nas coisas que ele quer ter para ser. Eu acho que a grande vantagem é essa. A gente juntar os jovens para organizadamente discutirem coisas públicas, construírem, assumirem responsabilidades numa perspectiva que envolva a comunidade e a escola. Ok, Bruno, obrigado pela participação. Emília, por favor, suas considerações finais. Acho que a conferência, quando ela discute não mudanças climáticas e vai discutir as mudanças globais, ela traz isso para um patamar diferenciado. Ela diz, olha, há um planeta inteiro e não adianta só discutir o clima. A gente vai ter que discutir tudo o que está acontecendo. E aí a água é fundamental. E é bom, espero que todo mundo tenha notado, que nós praticamente aqui nunca falamos em recursos hídricos. Nós estamos preocupados com água, porque o recurso é só uma faceta desse processo. Acho que na escola, mais que em qualquer outro lugar, os professores têm que começar a colocar essa questão. Começar a dizer, olha, a água é a matriz pedagógica importante, mas há água e não o recurso. Porque o recurso é só uma faceta desse processo. Importante e fundamental, mas uma faceta. Essa é a primeira questão. A última coisa que eu acho que é importante a gente também entender, que além do ciclo hidrológico, nós temos que entender as bacias hidrográficas. E se a gente entendesse aonde é que está a minha escola, em qual bacia ela está, e quais vizinhos que essa bacia traz, acho que a gente teria um ganho muito grande para a própria conferência. Ok, Emília. Obrigado pela participação. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o terceiro da série Mudanças Ambientais Globais. Participaram do programa Emília Rutkowski, professora da Unicamp, Bruno Pinheiro, integrante do Rejuma, e Franklin de Paula Júnior, gerente da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado a vocês pela participação e obrigado também a você, cursista de todo o Brasil, que nos ajudou a fazer o salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre mais uma fonte de energia, o fogo. Os nossos convidados vão debater ainda como o tema pode ser trabalhado na escola e na comunidade. Então, eu conto com você. Tchau. Redução de emissões de gases poluentes que provocam o aquecimento global. Praticar a carona solidária e incentivar o uso de transporte coletivo e bicicletas. Estimular a utilização de energias alternativas como solar, eólica e biodiesel. E aí 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 E aí